Seguinte pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai fazer um experimento super ultra mega secreto Vocês já pensaram assim dentro do corações de vocês Se é possível basicamente ter uma fusão entre o Shark Boy e a Lava Girl? Pois bem, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer isso aqui no PKXD Então deixa aqui o seu like, se inscreva e ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual ovo de Páscoa você quer ganhar Pra ganhar um super coração no seu comentário Mas pessoal, olha pensando bem a gente vai fazer aqui esse experimento maneiro Mas antes, 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 a gente vai precisar basicamente preparar o lugar A gente vai precisar pegar um montão de ingredientes mágicos pra gente levar lá pra máquina Pra gente fazer a fusão desses dois E inclusive, como a gente vai ter que virar eles, a gente vai ter que criar essa fusão incrível E já pensou como seria o nome? Faz a fusão Shark Boy e Lava Girl Então vamos ver, é Lava Boy ou Shark Girl Olha, acho que fica bem legal Então, primeiramente, os primeiros ingredientes que a gente vai ter que pegar Vai ser um balão A gente pega esse balão aqui E chega também pertinho do lugar onde vende vitaminas A gente compra uma vitamina E também a gente pega lá o balão Porque a gente pode fazer isso, pessoal A gente pode pegar um montão dessas coisas, ó Pronto, pegou tudo isso E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos levar todos esses ingredientes mágicos lá pra nossa casa A gente vai fazer a fusão dos dois Eu preparei essa fusão incrivelmente pra vocês E vamos ver como essa fusão vai ficar E será que essa fusão vai ser incrível? Com poderes também? Ai, meu Deus, eu tô muito ansioso Então vamos nessa Vamos chegar aqui Já chegamos na nossa casa, ó Vamos entrar aqui na nossa casa E pronto Aqui tá o lugar onde a gente vai ter que colocar as coisas, ó Primeiro vem aqui, solta isso Depois vem nessa outra máquina e joga a vitamina Certo, né? A gente já tem aqui esses dois lugares Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó Vamos abrir aqui a parte onde a gente mexe no nosso personagem E podemos virar qualquer personagem que a gente quiser E que a gente bem entender Então, primeiramente a gente pega e vai descendo aqui pra criar a Lava Girl Vamos criar agora aqui a Lava Girl Vocês já estão carecas de saber como funciona aqui a Lava Girl no canal Vamos colocar aqui as botas de lava Tiramos também as luvas do Leon, o Leão E vamos colocar aqui o cabelo da Lava Girl Que a gente vai precisar ir lá pra arrumar, né? Porque o cabelo dela não é nem um pouquinho desse jeito Mas a gente pode fazer isso bem rápido mesmo Então, pronto, ó Já preparei aqui a nossa querida Lava Girl Está quase pronta Vamos vir aqui e vamos chegar no cabeleireiro Na cabeleleila, Leila E vamos trocar aqui a cor do nosso cabelo da Lava Girl Caraca, eu estou ansioso demais pra ver essa nova versão Que a gente preparou pra esse vídeo Olha, pronto, consegui já aqui a pintar o cabelo dela de vermelho E tá tudo certo, meus queridos Já voltei aqui e agora é só a gente entrar aqui dentro desse recipiente Vai cair aqui essa água mágica que vai pegar todo o DNA da Lava Girl Olha, acho que já foi o suficiente E pronto Ok, já pegamos aqui o DNA Vamos deixar ligados isso aqui E agora vamos pegar desse jeito, ó Antes de ligar esse a gente tem que virar o Shark Boy E o Shark Boy que eu costumo criar aqui nos vídeos de sempre de PKXD que eu uso É sempre usando a armadura linda como se fosse a roupa dele, não é? Então a gente pode fazer duas versões do nosso querido Shark Boy A gente pode estar usando a versão dele com capacete ou sem capacete Pensando bem, eu não sei exatamente qual vai ser a roupa que a gente vai usar, né? Não é com a roupa não, o cabelo ou o capacete, ó Vamos pegar agora aqui e vamos ir direto Será que isso vai funcionar? Se não funcionar vai aparecer tipo um som tipo Que significa que isso aqui não funcionou Ó Ah, não funcionou Então a gente vai ter que colocar o outro Shark Boy Que é o Shark Boy sem boné, sem capacete de tubarão É o Shark Boy dos primeiros filmes Então a gente vai fazer exatamente ele assim E vamos precisar ir direto E vamos precisar basicamente chegar lá no salão de cabeleireiro de novo Pra gente conseguir trocar a cor desse cabelo Pra uma cor muito, mas muito legal Então acabamos de chegar aqui no cabeleireiro Pra gente finalizar a fusão do vídeo de hoje, ó Deixa eu vir aqui Vamos colocar aqui a cor do cabelo do Shark Boy Que é um cabelo todo preto Já que a outra versão não deu certo pra nossa tristeza, não é? Ai Então tá, já tá tudo ligado Na verdade isso aqui já parou de ficar ligado Porque geralmente quando a gente sai desliga E agora vamos pegar aqui o DNA do Shark Boy Pra gente fazer a nossa fusão incrível Nesse vídeo de hoje Então olha isso aqui Que top Vamos ver Isso Deu certo Conseguimos, né? Então agora depois disso A gente vai ter que entrar também Em mais uma máquina um pouco diferente E esse lugar um pouquinho mais diferente Está localizado aqui, olha Que é basicamente a mesma coisa Só que aqui tem esse outro lugar Que vai transformar na gente No clone do Shark Boy E na Lava Girl Que é a fusão dos dois, né? Que a gente pode escolher o nome Shark Girl ou Lava Boy Vamos ver como isso aqui vai ficar Uou! Olha isso! A gente virou a Lava Shark Boy Eu não sei lá o nome que eu tinha escolhido Então a gente ficou desse jeito aqui E eu curti demais Vamos ver aqui se o poder de fogo que ela tem Funciona, olha Nossa! Eu estou conseguindo controlar o fogo ainda Se eu estou conseguindo controlar o fogo Significa que eu também posso controlar Também os peixes E poder nadar igual um tubarão Que top e muito irado pessoal Que a gente conseguiu fazer isso hoje Eu adorei muito Mas muito mesmo Como ficou essa fusão E pessoal Se vocês querem ver vídeos desse estilo Deixa aqui embaixo o seu comentário Falando qual vai ser a próxima fusão Que a gente vai fazer aqui no canal, né? Na verdade Eu já sei o que a gente pode fazer Então meus queridos Esse foi o vídeo Se você gostou Já sabe Deixa aqui embaixo o seu like Se inscreva E ativa o sininho E vem aqui você mesmo A fazer parte Dessa família incrível Que é a melhor família do Youtube Que é a família Felina E pessoal É isso E um abração Do seu amigão Leon O Leão Tchau! E aí Felina Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever no canal E Um abração Do seu amigo Leon O Leão